Abominação. Mentiras de satanistas que estão por toda a rede de internet agora se deliciando de toda essa imundícia, vou dormir, sim, mas em nome de Yves Saíl e todas as legiões de demônios que invadem a essa internet. Sejam sábios, e não ficam vendo isso, eu TB e Reim estou vendo isso, mas que o nome de Arwey seja glorificado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Yves. Foi Yves, Pai me perdoe por isso TB, de ter rolhado, me livra desse mal e de todos os outros TB, aleluia.